Tudo bem, meu irmão? Como é que você tá? Tudo bem, bicho. Estamos aqui seguindo firme. Não tá frio aí, não? Cara, aqui no Rio hoje, não. Ontem tava. Ontem tava um tempo chuvoso, tava... Tento fechado, né? Chovendo, assim, um friozinho. Hoje não, hoje tá sol. Não, hoje tá... Aqui tá sol, bicho, mas tá... Eu acho que tá batendo 10, 11 graus lá fora. Eu desci pra pegar as compras, a cabeça ficou doendo, bicho. O baiano não aguenta, não, esse frio aí. É mesmo? Friuzão? Pô, 10 graus? 10 graus pra mim já é frio. Eu também. Já coloquei um casacão aqui, porque 10 graus pra mim já... Já começa a não gostar. É, nossa. É, minha cabeça começa a doer, começa a entupir a sinusite aqui, eu fico, bicho, eu vou ficando incomodado. É, também. Tô alérgico, também. Mas tô tranquilo, tá de boa hoje. Aí ficamos dentro de casa ontem aqui, fizemos um churrasquinho de leve ali, na cozinha, né? Tranquilo. É, agora... Maravilha. Eu tava gravando um disco aqui, de um amigo que mandou a faixa aqui, aí eu vou gravar mais... Ô, Rogério, deixa eu te falar, o seu áudio pra mim tá bem baixo. Ah, peraí só. Ah, agora, agora. Fez alguma coisa aí que rolou. Fala aí pra eu te ouvir. Melhorou ou não? Ah, agora nota 10. Aí, aí, aí. Beleza. Beleza. Você tá fazendo o quê? Você tá mandando ele pelo fone ou aqui pelo celular mesmo? Não, pelo celular. Ah, tá. Massa. Ô, Rogério, essa semana... Eu fiz a... Semana passada, né? Essa semana, hoje é segunda. Eu fiz a live com o Jean. E, pô, bicho... Pô, era pra estar nós três na live. Teve um negócio assim, que a gente falou de você pra caramba, claro. E teve umas coisas que eu queria muito ouvir, o que você tinha pra falar. A gente conversou sobre essa coisa do protocolo do choro, né? É... Eu queria conversar essas mesmas coisas com você, Jean, que me dê licença aqui, que tinha várias coisas que eu fiquei enquanto a gente tava batendo papo ontem aqui. E a gente, obviamente, falou de você, né? Em várias situações, mas seria muito legal se o Instagram abrisse essa coisa de ter mais uma pessoa, pelo menos, porque acho que sua participação teria sido, bicho, muito, muito importante ali, muito legal, né? Uma das coisas que eu conversei com ele foi sobre a coisa do protocolo do choro, né? De tocar choro. Porque foi algo que se evoluiu, né? Com o passar das décadas. O choro, ele já vem de uma linguagem que tem uma relação muito grande com a elaboração melódica, né? Com essa coisa da elaboração da melodia e ornamento da melodia, né? Que isso desenvolveu hoje, de forma contemporânea, né? Contemporânea no sentido do tempo que a gente tá vivendo hoje, pra uma coisa que tá ali entre o limite da improvisação e uma ornamentação da melodia, né? E que, assim, pra quem tá de fora, como eu, não é claro o que que tá sendo feito ali, se existe um protocolo, se aquilo ali tá sendo... Porque, assim, no jazz, né? Que é onde eu tô mais ambientado, o protocolo é, assim, ele não é uma regra, mas pra mim é muito claro, né? Se a pessoa, se tá todo mundo improvisando junto, se vai ter melodia, se não vai, quem é o coros de... Quem tá fazendo um coros, quem tá fazendo um A, quem tá fazendo um B, assim, obviamente que é o meu dia a dia, mas aquilo, pra mim, é super claro, né? Eu ouço alguém tocando aquilo, mas no choro já é uma coisa que já não é tanto, né? Eu queria saber a sua visão sobre isso, sobre essa questão histórica da maneira como o choro foi sendo abordado, tanto na questão da noite, né? Das rodas de choro, que eu imagino que tenha uma abordagem, né? Uma abordagem talvez mais livre, quanto a coisa dos discos gravados hoje, que houve essa... Principalmente, acredito que depois do Clube do Choro de Brasília, etc., houve um ressurgimento, né? De gravações e do interesse com o choro. Eu queria saber a sua visão sobre isso. O que é que você tem a dizer? Então, Marcelo, eu acho que o choro, assim como o jazz americano, são culturas, assim, musicais que comportam a improvisação e que a improvisação faz parte delas, né? Como você usou esse termo aí do protocolo do jazz ou do choro, eu acho que o choro, ele tem uma... Eu acho que a diferença é que o jazz, a estrutura dele musical é um pouco mais livre. A estrutura do choro, ela é mais definida, né? Tem duas formas. Você tem o A, B, C, geralmente são três partes, ou choros de duas partes. Existem também choros até com quatro partes que já foram feitos, mas são, assim, exceções, são raridades, né? O mais comum no choro é a forma rondó, né, Rogério? A forma rondó, que é A, B, B, volta o A, C, C, volta o A e acaba. Então, geralmente é assim. Hoje em dia, os músicos que se apropriam dessa linguagem do choro, que na minha opinião é o gênero grande formador dos músicos brasileiros, né? E de forma geral até de grandes compositores do Brasil. Se a gente for olhar, assim, na minha opinião, dois grandes compositores brasileiros instrumentistas que influenciaram a todo mundo, dois grandes, assim, mesmo, que são, na minha opinião, influenciaram todos que vieram depois deles, são o Baden, o Powell e o Tom Jobim. Os dois tinham o pé completamente fincado dentro do choro, né? Ambos foram extremamente influenciados pelo Garoto, pelo Radamés Guiátano, né? Enfim, o choro, ele tem algumas particularidades melódicas, né? Assim como o Jays, tem vários riffes, várias frases que são corriqueiras e que fazem parte da linguagem, né? vou falar um pouco aqui da minha praia. O violão de sete cordas, por exemplo, é um instrumento que ele, a linha de baixo, ela é totalmente livre, ela é totalmente improvisada, né? Você tem a harmonia ali para você seguir. O sete cordas, ele está ali, o papel dele é de conduzir a harmonia, Sem procurar, evitando choques melódicos com a melodia principal, mas você acaba ali na sua condução de baixo, na sua condução de linha de baixo, propondo melodias secundárias, né? Melodias que são paralelas, às vezes elas acontecem junto com a melodia principal, às vezes elas acontecem nos intervalos, às vezes você faz uma resposta, então, assim, é uma forma que é totalmente livre, é totalmente improvisada, e tradicionalmente, dentro da linguagem, tanto do choro, quanto do samba, e na música brasileira de forma geral, geralmente, o violão de sete cordas, sempre que eu gravei DVDs, e a grande maioria das gravações que eu participo, e sempre participei até hoje, a grande maioria delas, a gente recebe só a cifra. Claro que existem arranjos que tem notas escritas, notas de obrigação, estou até gravando um hoje aqui, vou mostrar para vocês a parte, olha só. Ah, legal, quero ver. tem a parte melódica do sete cordas aqui, escrita, então, é um arranjo que tem uma frase para eu tocar, está dando para ver aí? Não, agora está, agora está a frase, está. Então, a frase está aqui escrita, é um arranjo do meu mestre, até o Nonato Mendes, que é um cara que foi o professor, um grande músico lá de Goiás. Então, esse tipo de cultura musical, tanto o jazz como o choro são culturas que a gente tem que ter uma vivência, vivência real, porque é uma coisa que acontece, eu imagino que no jazz deve ser da mesma forma como as jam sessions, roda de choro é jam session, é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa, só é brasileiro o homem, né? É, exatamente, porque esse ambiente é o ambiente formador do grande músico brasileiro, e sempre vai ser, isso nunca vai mudar, entendeu? Por isso que eu acho que a, eu, assim, falando da minha, um pouco da minha história, eu me sinto um cara de muita sorte por ter tido contato com essa música na minha primeira infância, quando eu tinha seis, sete anos de idade. Então, pra você ter uma ideia, eu era um garoto que vivia em Goiânia, e lá, na época que eu era criança, que eu vivi lá, tive minha formação musical desde essa idade lá, tinha um clube do choro em atividade lá, então foi muito importante pra mim, pra eu tocar com outras pessoas, ouvir, ver, aprender, imitar, essa, essa vivência é fundamental, tanto no choro, no samba, quanto no jazz, eu acho que é por aí. Com certeza, com certeza, absoluta. Você sabe que tem uma, você falou da primeira infância, eu não sei até quantos anos vai a primeira infância, mas, eu comecei a tocar nessa mesma idade, oito pra nove, e também comecei a tocar no choro, eu me lembro de tocar Segura Ele, naquele tempo, um a zero, só que eu tive um professor, bicho, é uma história tragicômica essa história, porque ele me ensinava as melodias e nunca me ensinou nenhum acorde, nenhum acorde, e aí eu parei um ano e pouco depois, muito esquisito, eu queria encontrar esse cara hoje, eu falo sempre isso, pra perguntar a ele onde é que ele estava com a cabeça, bicho, pra pegar uma criança, ensinar só melodia, e não ensinar noção musical, enfim, é uma história da minha vida, eu parei de tocar há dez anos por causa disso, eu parei, eu devo ter começado aos oito, aí parei aos dez, só fui voltar quase com os vinte, porque eu não tinha entendimento da música, e aí, pra resumir rapidinho o que eu queria falar, quando eu ouvi o bebop pela primeira vez, aquilo teve um contato comigo imenso, e eu não sabia muito de onde era, não sabia, realmente não sabia de onde era, e eu acho que é do choro, dessa coisa de criar harmonia através da melodia, de você delinear a harmonia através da melodia, que o bebop e o choro tem uma ligação imensa, é quase a mesma coisa, praticamente, com um sotaquezinho diferente. Eu estava conversando com o Nelson Faria sobre isso, a gente estava mostrando alguns exemplos para as pessoas numa live e tal, e a gente começa a ver que é muito parecido, é muito próximo, porque são culturas que aconteceram na mesma época, em países diferentes, mas na mesma época, culturas urbanas, então a similaridade é muito grande, é muito similar, muito parecido, muito próximo, o parentesco é próximo, então tem muita coisa por exemplo, que eu aplico na minha linguagem, na minha forma de tocar, hoje que tem tudo a ver com jazz, porque esse amigo meu aqui que eu mostrei, o Norato Mendes, quando ele me viu tocar, assim, tocando sete cordas lá em Goiânia, eu devia ter uns 14, 15 anos, já estava tocando bem, já tinha uma linguagem boa, já estava, mas eu tocava do jeito mais tradicional, né, estava tocando legal, ele falou, Rogério, você está tocando bem, mas tem que dar uma sofisticada nisso aí, vai lá em casa que eu vou te mostrar umas paradas e tal, aí eu fiquei curioso, né, bicho, o que será que esse cara vai me mostrar, né, aí eu fui na casa dele, e ele me mostrou o Real Book de Jazz, olha, e aí nessa mesma época, eu estava tendo aula de harmonia com um grande sete cordas de Brasília, que se chama Alencar sete cordas, o Alencar, infelizmente já faleceu, mas era um cara assim que tinha uma sabedoria para ensinar, porque esse lance que você está falando, muitas vezes, o professor, ele pode ou alavancar o aluno, ou pode dar aquela desestimulada, por isso que eu, às vezes eu me preocupo bastante com esse tipo de coisa, até porque, tem um curso online, então eu me preocupo com os alunos, às vezes mesmo mandei uma mensagem perguntando como é que está, como é que está o desenvolvimento para manter as pessoas interessadas e para que elas evoluam, então assim, quando eu tive contato com essa linguagem do Jazz, eu vi todo esse material escalar que eu poderia explorar, que eu poderia criar outras coisas, o que aconteceu na minha cabeça, Marcelo, foi porque eu estava tendo contato com o Alencar, que era um cara que estava me ensinando a aplicação dos acordes, por exemplo, os acordes alterados, ele me mostrava a aplicação dos acordes perfeitos, que eu já sabia fazer, e me mostrava o lance dos acordes alterados, porque na minha cabeça, eu penso sempre na linha do baixo, o baixo está andando ali, na minha cabeça, é isso que está rolando, entendeu? a harmonia a gente pode fazer, tanto a harmonia com os acordes perfeitos, quanto a harmonia com os acordes alterados, se a gente colocar os acordes alterados nos lugares certos, com as resoluções corretas, enfim, a gente vai ter harmonias similares ao que acontece no mundo de mais moderno, com certeza, de arte, de vários outros caras aí, se a gente for falar dos brasileiros, do Hermeto, do Egberto, enfim, então, acho que foi uma coincidência muito feliz de eu estar tendo acesso a esses dois conteúdos, tanto da harmonia quanto do melódico, ao mesmo tempo, e aí eu comecei a sacar esse lance dos acordes, alterados, e comecei a perceber que existia também a aplicação desses acordes na música brasileira, principalmente na música do Garoto e na música do Radamés, inicialmente, e depois comecei a perceber que na música do Ginga tinha, na música do Hermeto, do Egberto e de vários outros compositores da nossa música, e comecei, o que eu comecei a fazer? Como eu já tocava as frases, as coisas do Dino, do Rafael, do Valdir, do Walter, tinha várias frases que eu já tocava, já tinha isso na mão, eu comecei a, a pegar essas frases, eu comecei a mexer nelas, utilizando a, as notas das escalas alteradas, das escalas diminutas, né, da escala diminuta, da Dondin, né, dominante diminuta. Uma coisa, Rogerinho, só um parêntese aí, eu quero que você volte aí, mas uma coisa que me chamou muita atenção naquele festival dos Sete Cordas que vocês fizeram, foi o Luizinho dos Sete Cordas descrevendo a situação de uma gravação dele que eu não me lembro com quem era, com a Laide Costa ou o Jamelão, não me lembro, você vai lembrar. E ele fala de uma frase e a frase é totalmente do Andin, uma sonoridade super moderna e simétrica e ele gravou isso há 50 anos atrás, 40 anos atrás, né, aquilo pra mim, também falei com o Jean, tô me repetindo aqui, mas pra mim foi bem impactante aquilo ali, o quanto a música já tava na cabeça desses caras lá na frente, né? Sim, com certeza. Luizinho é um mestre maravilhoso, referência dos Sete Cordas, então eu comecei a somar essas coisas todas, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui, tem uma uma frase, por exemplo, que é muito corriqueira dentro da linguagem do choro, do samba, isso aqui, tô aqui, ó. Essa é uma frase muito tocada, muito utilizada, nem várias gravações, aí o que eu comecei a fazer foi alterar isso, eu pensava, ó, ó, aí eu peguei a mesma frase, ó, ó, irmão, aí vai embora. pô, é, 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 com certeza, fica lindo, bicho. Fica, super bem, aí eu comecei a aplicar isso, porque o que eu comecei a perceber, Marcelo, uma coisa que eu acho super importante, que eu sempre digo pras pessoas, que é o seguinte, quem escolhe o que a gente vai, como a gente vai tocar e como a gente vai aplicar o material musical, não somos nós, quem escolhe é a música, ela que é a grande, que vai definir como é que você vai tocar, né, eu não vou pegar aqui, por exemplo, tem esse arranjo aqui que eu vou gravar hoje, ele escreveu aqui, né, sol 7, 13, bebão 9, tem a escala desse acorde, né, então só eu que vou escolher como é que eu vou tocar aqui, né, então isso aqui é uma coisa pré-definida, né, tá escrito aqui, o arranjador escreveu, né, e da mesma forma que você pega lá uma música, por exemplo, você pega uma música do garoto, né, que tem, ó, agora vai ter uma escala aqui de tons inteiros, né, muda, é, da música, a música é assim, então, por exemplo, se eu for acompanhar essa música, que é o Jorge do Fusa, se eu for fazer uma melodia, né, para, ó, né, eu tenho que tocar uma frase que tenha que tenha as notas da escala de tons inteiros, de tons inteiros, certo? Claro. Da mesma forma que se eu for tocar um choro, por exemplo, da Chiquinha Gonzaga, não estou aqui comparando linguagens e nem dizendo o que é melhor ou pior. Não, não é problema nenhum. Cada um teve a sua música ali no seu tempo, né, mas a música da Chiquinha, por exemplo, o Corta Jaca, é estruturado em cima da escala menor harmônica. Não tem nada a ver eu chegar numa música dessas e estar tocando música alterada, entendeu? Então, o que que acontece? uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é assim, cada música ela vai te dar ali um material, né, ela vai te falar aqui, você pode fazer, você pode vir por aqui e por aqui, mas quem vai definir isso é a música. Claro. Você pode até fazer um arranjo, pegar essa música e fazer um arranjo super substancial, por exemplo, tem um disco genial do Leandro Braga que ele toca as músicas da Chiquinha e que ele mexeu nos harmonismos de uma forma maravilhosa, né, então a gente pode apropriar, se apropriar desses materiais todos e aplicar na música, mas eu digo assim, quando você pega, você está, por exemplo, estou numa roda de choro ali, aí, por exemplo, estou tocando, por exemplo, com o Jean, o Jean é um cara que a gente tem muita, a gente pensa muito parecido, né, muito igual, assim, as ideias musicais além da nossa empatia, da nossa amizade que eu acho que é maravilhosa, a gente tem uma empatia musical também que se encaixa e dá certo, né, então, por exemplo, se eu estou tocando com o Jean, eu vou tocar, né, ali, do jeito que eu sei que vai encaixar da forma que ele pensa, a sintonia musical é grande, né, e se eu tocar, por exemplo, eu vou tocar numa roda de choro, sei lá, vou lá na Contemporânea ou vou no, no, lá na loja do Bandolim de Ouro onde as pessoas estão tocando o choro de uma forma mais tradicional, então, vou ter que tocar neles, cara, vou ter que tocar lá, né, tocar de acordo com o ambiente que você está vivendo ali, né, e isso serve tanto pra roda de choro, pra jam session, pra, e pra quando você for gravar, ou pra quando você, mesmo quando você for fazer um arranjo pra você tocar sozinho, você tem que tocar de acordo com o que a música estabelece ali pra você, eu penso dessa forma. Muito legal, bicho, muito legal, e também na conversa, é, teve uma, uma pessoa, não me lembro quem foi, algum violonista de sete cordas, que disse que ele, que tinha muito esse preconceito, tipo assim, ah, você toca choro de verdade, ou tipo, toca aqueles caras lá de Brasília, né, falando uma coisa, né, eu acho engraçado isso aí, é muito, ele fez essa pergunta aqui, ele fez essa pergunta aqui, e aí eu queria saber se você viveu esse tipo de coisa, né, assim, obviamente você tá acabando de descrever a sua capacidade de entrar em sintonia com diversas... Marcelo, eu já ouvi cada coisa, cara, seu violão tá americanalhado, já ouvi de tudo que você possa imaginar, mas assim, eu sempre fontei muito os fundamentos básicos, entendeu? Eu, modéstia à parte, cara, eu vou te falar, eu conheço profundamente, por exemplo, as gravações do Dino, o Dino eu me dediquei mais de 10 anos, talvez 15 anos da minha vida, só tirar tudo que ele gravou, tudo que ele tocou, e depois fiz o mesmo processo com o Rafael Rabelo, fiz o mesmo processo com o Valdir, o Walter, com o Luizinho, com o Edmilson Capelupi, com o Zé Barbeiro, com o próprio Alencar, com o Fernando César, vários violonistas de Sete Cordas que eu tenho admiração, o Edson da Bahia, né, então, por exemplo, Rogério, isso tudo, isso tudo com o processo de assimilação de linguagem deles, desculpe, esse tudo com o processo de assimilação de linguagem deles é reproduzindo mesmo, tirando as coisas, tocando juntos, né? Tocando as gravações imitando, 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 então, por exemplo, eu hoje toco do meu jeito e tal, condensei as informações, tudo no meu jeito que resultou no meu jeito de tocar, mas isso não foi do zero, entendeu? e também nunca assim, eu sempre digo para as pessoas, nunca comecei a construir a minha forma de tocar, não comecei pelo telhado, entendeu? Eu comecei pela fundação básica, né? Isso é o passo do processo, né? A gente imitar os grandes mestres, então, isso é fundamental, é o processo que todo mundo tem que fazer. tem um trompetista de jazz chamado Clark Terry, grande trompetista de jazz, e ele falava em três processos de você se desenvolver com música, que é imitação, assimilação e inovação. Eu acho também, para mim, esse processo aí foi muito importante, assim, de transcrever Coltrane, Parker, Sony Rollins, ficar transcrevendo esses caras, porque ainda mais que a linguagem é completamente diferente, do saxofone para o nosso instrumento, a guitarra, o violão. E, assim, para mim foi importantíssimo, eu acho que cada um tem sua formação, mas eu acho que se eu não tivesse feito isso, tivesse só ficado escutando, a assimilação para mim, com as minhas limitações, as minhas dificuldades, teria sido completamente diferente. Eu sei que tem gente que não faz isso, que prefere só ouvir, etc., Sim, exatamente. Mas aí vem aquele processo que eu sempre digo, como é que você vai fazer, você vai assimilar, porque isso, aquilo que a gente falou no outro papo anterior, daquela outra vez, eu considero essa linguagem, essa forma de tocar, tanto o choro quanto o jazz, eu acho que é um processo similar como a fala, como a linguagem, é a mesma assim como a fala. ninguém aprende a falar com a gramática, vem o bebezinho aqui, toma a gramática que vai aprender a falar, não é assim, como é que ele aprende? Imitando, palavra por palavra. Então, você aprende a falar, babé, papai, mamã, mamã, depois forma a frase, depois até formar as frases, até você poder ter a condição de falar sobre determinado assunto. então a música, essa forma de pensar, de fazer o contraponto, de tocar livre, improvisar, eu acho que é a mesma coisa, como você falou, é imitar, desenvolver essa, se desenvolver dentro da linguagem, é entender como é que o cara que você está imitando pensa. Eu acho muito importante isso, você entender a cabeça do outro cara, do outro músico, que é a sua referência. E teve algo que você falou aí, Rogério, que para mim é muito importante esse negócio de começar a casa pelo fundamento. No violão, eu acho que isso é uma coisa menos recorrente, mas na guitarra eu já tive muitos alunos que começam de uma forma assim, você consegue, o nosso instrumento tem essa coisa de você conseguir digitar, como se fosse uma taxilografia, sem ter absolutamente noção do que está fazendo ali, nem auditiva, nem intelectual, nem teórica. Isso termina batendo num muro que dói quando a pessoa passa tempo evitando isso aí, bicho. Então, essa coisa de você entender os fundamentos, saber, como você falou aí, de acordes naturais, acordes fundamentais, depois de onde vêm as alterações, e você ter essa noção, acho que é fundamental para você, na hora que está absorvendo essa linguagem, que você está reproduzindo, você saber de que forma ela funciona no instrumento, de que forma ela, qual a relação dela com os fundamentos da música, porque não adianta nada você pegar uma frase dessas que você está tocando e não fazer absolutamente noção do contexto que ela está inserida, não é? É, com certeza. Esse lance, por exemplo, aí da... que você falou do pessoal, vai tocar igual a galera lá de Brasília e tal, então, em breve, vai ter um lançamento aí que vai ser muito especial, cara, que vai ser muito legal, que é um disco do Brasília Brasil Trio, que é formado pelo Hamilton de Holanda, pelo Daniel Santiago e por mim, só que é um disco que a gente gravou ao vivo há 20 anos atrás, em abril de 2000. Eu vi uma foto de vocês três, não sei se é desse disco, mas uma foto muito boa de vocês três, bicho, os três, muito moleque, criança assim, O Daniel, acho que tinha 19 ou 21, Hamilton 22, e a gente gravou esse disco nessa época aí. Vai sair em breve, mês que vem ele está na área e acho que vai ser muito legal para as pessoas ouvirem e para a gente ver porque foi um registro da época e que a gente nunca lançou, porque na época a gente acabou resolvendo gravar o disco no estúdio, mas esse trabalho ficou pronto e ficou guardado durante todos esses anos, um disco que estava a master finalizada, mixado, masterizado. Mas o repertório é o mesmo do disco de estúdio, Roger? Experente. Tem algumas músicas que são em comum, que tem também no disco de estúdio, mas tem músicas que a gente não gravou no disco de estúdio e que só tem nesse ao vivo. Tem músicas diferentes, tem músicas que estão nos dois, mas tem muita música que a gente só gravou nesse ao vivo. Mas esse lance, Marcelo, da linguagem, eu acho que muitas vezes uma coisa que acontece e é frequente se a gente observar em muitas pessoas e até pessoas que tocam muito bem, às vezes até profissionais, que é o que acontece, as pessoas tendem muito a pular etapas. Uma coisa que eu sempre noto, muita gente quer imitar o Rafael, mas não sabe a metade das coisas que o Dino fez, por exemplo. Então você tem que saber, por exemplo, o Rafael imitou o Dino profundamente também no início, depois ele estabeleceu o lance dele. Assim como eu fiz também e vários outros caras fizeram. Então, por exemplo, você tem que ir lá no cara que desenvolveu a linguagem, o pai do negócio e copiar, não tem outro jeito. Para você saber aquele lance que eu sempre digo, tijolo, tijolo em cima de tijolo. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem esse pensamento em comum mesmo. acho que o procedimento para mim é muito parecido com esse mesmo, de imitação e colocar essa linguagem dentro dos fundamentos, dos acordes, das escalas, arpejos e etc. E outra coisa que a gente falou que para mim foi surpreendente, eu não sabia, eu conheço a história da música brasileira, Choro, Machixe, muito passando pela casa da Tia Ciata aí no Rio de Janeiro. A coisa do surgimento do Machixe, o surgimento do samba aí no Rio, a contradição entre se foi a origem na Salvador, na Bahia, ou aí, enfim. Mas eu não sabia que a casa da família do Pixinguinha tinha sido um centro importante de formação musical aí. Essa informação eu não tinha e foi legal conversar isso com o Gianna. Sim. Porque na... Pode falar. a Tia Ciata, por exemplo, com relação ao violão dos sete cordas, a história que eu acredito que... Porque não tem uma versão oficial lá, surgiu assim, sabe? Mas a versão que eu mais acredito é que houve uma visita de violonistas russos lá na casa da Tia Ciata e algum Luthier, algum músico pediu pra ver o violão e fizeram a cópia. Olha que legal. Sabe que quando teve aquela curadoria, quando teve aquela série Sete Vidas em Sete Cordas, que a curadoria foi do Gianna Duco, ele me convidou pra participar e depois tiveram vários violonistas, né? Mas o primeiro capítulo fala sobre o surgimento do violão de Sete Cordas e eu achei muito similar a construção, principalmente da cabeça dos violões russos com os violões do Souto, que era uma marca muito famosa aqui no Brasil e que muita gente utiliza até hoje, né? Então, eu acho que essa similaridade entre os instrumentos, a aparência, assim, acho que é uma prova bem forte de que foi por aí mesmo. Olha que legal. contentei também que o violão de Sete Cordas do Dino era um dos primeiros instrumentos, foi um dos primeiros instrumentos construídos no Brasil. Não foi o primeiro que tiveram caras que tocaram Sete Cordas antes dele, mas acho que deve ter sido entre os dez primeiros, talvez, não sei, mas na cabeça dos violões russos, por exemplo, a gente tem quatro tarraças de um lado e três de outro, certo? Pra vocês entenderem. Olha, o que que acontece? essa tarraxa aqui que só tem três nos violões russos, o que que acontece? Elas ficam na altura dos espaços aqui onde tem quatro. Certo. Então, é como se a tarraxa fosse aqui, entendeu? É como se eu chegasse a tarraxa aqui que só tem três cordas, um pouquinho pra cima. Aí, o cubo de alumínio fica entre esse espaço aqui. Sim. ficaria um pouquinho pra cima. E isso, o violão do Dino era assim. Então, mais uma coincidência que é igual aos violões russos, que todas as tarraxas dos violões russos são assim. E tem essa incidência histórica de uma visita de violonistas russos na casa da Tessiata. tem isso na história? Alguém contou? Essa é uma das versões, né? É uma das versões. Eu, particularmente, acho essa uma das mais prováveis porque nessa série a gente pôde comprovar vendo os violões russos essa similaridade muito grande entre os instrumentos, né? A cabeça parecida, muito igual. Então, assim, eu acho que tem a ver, sim, com certeza. Que legal. Rogério, eu tenho uma pergunta aqui que eu queria responder que é uma pergunta legal. Osmar Filho, ele pergunta se Walter e Valdir também podem ser considerados alicerces da linguagem junto com o Dino. Com certeza absoluta. Com certeza. O Valdir e o Walter são grandes referências, né? E, por exemplo, o Valdir e o Walter, eles começaram a aplicar novos elementos, por exemplo, a escala pentatólica, o Dino não usava muito a escala pentatônica, mas o Valdir e o Walter passaram a usar. Por quê? Porque depois da... Quando teve o movimento da Jovem Guarda, essa parte de... Esses músculos de rádio, essas coisas, né? Da música brasileira, mais de raiz, isso deu uma... Deu uma caída. E aí, até o Dino trabalhou como guitarrista pra segurar a onda na época. E o Valdir... Olha só, eu não sabia disso. Foi. Verdade. E o Valdir e o Walter começaram a aplicar os lances da escala pentatônica, né? Eles usavam, né? Eles usavam tocando sete cordas, né? Tem um solo do Walter que começa assim, ó. É. É. Olha só, essa aqui é pentatônica pura, né? Pura? É. É o som do Walter Locke, isso aí. É. Então aqui, ó. Ó. É a pentatônica purinha. Eles começaram a usar muito curioso pra... Eu nunca tinha ouvido, eu particularmente nunca tinha ouvido o uso da pentatônica assim na... com o sotaque do... do violão sete cordas e fica uma coisa... Fica meio andróide pra mim, assim. É. Se bem se entregar, né? Por exemplo. Eu acho que fica muito legal. Por exemplo, aquele exemplo que eu tava dando pra vocês no início. Olha só. Isso. Ele falou aí, ó. É isso aí mesmo. O solo do rancho fundo. É isso aí. É. É, o Walter tocava no depop. Isso é verdade. É isso mesmo. Olha. Não, ó. Não é se eu pegar, ó. Vai que vai. Isso aí, né? Rosério, sabe o que é impressionante? É como salta os ouvidos, né? Na hora que a pentatônica... Porque você pega na música norte-americana... Assim, mais uma vez, no meu ouvido, né? O cara coloca uma pentatônica ali no meio, tipo com o trem, e toca pentatônica um monte, bicho. Na fase modal, eles começaram a incluir essas coisas, né? E, assim, não tem esse salto no ouvido como tem aí você tocando. Eu nunca tinha ouvido, assim. Fica parecendo outra coisa, né? Fica parecendo realmente um outro elemento encaixado ali. Interessantíssimo. Uma coisa que eu comecei a fazer depois, por exemplo, que a gente pega só a pentatônica... É. O que eu comecei a fazer? Comecei a colocar a quarta aumentada, né? Só na pentatônica, né? É a blue note, né? Aí já soa blues pra caramba. Você escolher uma notinha, por exemplo, escolhe a sétima maior ou só a quarta aumentada, isso já dá um brilho violento, bicho. Com certeza. Você pega uma coisa assim, uma condução simples de partir do alto, por exemplo. 600pятännisk겼2018 200p. 500p. defende um brilho nuisance 2x 50p environment And 87p 58p Que Muito legal, muito legal. Pode inventar a vontade em cima disso, né? É, bicho. Mas, por exemplo, antes de fazer isso, tem que saber, né? O Dino fazia assim, em condição do partido alto, né? Rafael já fazia assim, adiantava todos os baixos, ó. Muito foda! Eu quero, peraí, segura isso aí que eu quero voltar aí, tá? Eu vou só, tem uma pergunta aqui que a gente precisa responder, mas eu quero voltar aí. Exatamente onde você parou. O Roger, ó, o Neves, tá... Neves Lucas, tá perguntando aqui. Se você arrebentava muita corda sol antes de usar dadário, deve ser algo referente à característica do violão sete cordas. Vocês têm um problema de reportação? Cara, sim, nessa época aí... É porque tem aquela época que a gente toca muito. Teve uma época que, bicho, eu tocava muito mais, por exemplo. Eu já era profissional, mas teve uma época que eu usava, que eu tocava muito mais em roda do que atuava em estúdio, que eu fazia show, né? Hoje isso virou o contrário. É quase nunca ter em roda e tô sempre trabalhando, graças a Deus. Mas, assim, por isso que eu digo que esse lance da roda é uma formação importantíssima. E esse lance de quebrar a corda é normal, mesmo porque quando você tá ali no meio da roda, você mete a mão, né, bicho? E o violão, ele é um instrumento que ele apanha de todo mundo. Ele não ganha de ninguém uma roda de choro. Ele não ganha do cavaquinho, ele não ganha do bandolim, do pandeiro, muito menos. Do pandeiro, nem pensar. O cordião nem se fala. Então, o violonista tem que meter a mão, não tem jeito. E a sol e a ré sempre foram as cordas que mais estouravam. Mas eu já estourei até a sétima corda. Imagino. Ainda mais com a dedeira aí, que você deve... Já quebrei dedeira. Já quebrei dedeira. Já aconteceu já, porque o que que acontece? A dedeira, com o tempo, você vai suando, vai transpirando e ela vai oxidando. É um material que, com o tempo, ele vai corroendo ali, vai corroendo. E aí, já aconteceu. Algumas vezes até. Tem um amigo meu, o Valerinho, que é a percussionista, que é o pai dele que fazia as minhas dedeiras. Uma vez ele tava do meu lado e deu uma porrada no violão e quebrou a dedeira. Quebrava corda pra caramba. Mas, com o tempo, depois você vai tocando cada vez mais leve, com mais técnica e tal, vai desenvolvendo ali, se preocupando com o som, com a qualidade do som. Porque, na realidade, o violão de sete cordas de aço, ele precisa realmente de um certo vigor pra que ele soe bem, pra que ele soe legal, pra que você tire dele o som ideal pra se extrair, né? Mas, na roda de chora, bicho, tem hora que a gente mete a mão, assim, de um jeito exagerado, né? Porque tá no meio da roda ali, é normal, faz parte. É, na emoção, né? Tocar ali na roda e quebra corda, bandolinho, cavaquinho, violão de sete, né? Principalmente os instrumentos de corda de aço, faz parte, não tem jeito. Que legal. Então, eu vou voltar lá. Antes, eu vou falar aqui, fazer a propaganda aqui do canal. O Express que tá em plantão, fazendo live aqui todo dia. Ora, Isma! Aí, ó. Ora, Isma! E aí, beijão, Orisma! Tudo bem? E a gente tá aqui toda semana, todo dia, quase, fazendo live aqui com o pessoal, batendo papo sobre música. Eu abri meus canais pessoais com meus alunos, pra gente depois conversar sobre as lives, tirar dúvidas. Então, quem quiser, assim, essa coisa dos fundamentos, improvisação, relação a corda de escala, tô colocando as aulas lá e eu abri pra todo mundo. Loucura da... Porque já tem mais de 200 pessoas lá fazendo perguntas, mas tá legal, bicho. Essa coisa da relação com a proximidade com quem tá querendo estudar música é legal pra caramba. Então, quem quiser, o link tá na bio, aí do Express que tá. Quem não conseguir achar, é só mandar uma mensagem que o Lucas, que é responsável aí pelo canal, ele responde, te manda o link pra entrar no canal do Telegram e do WhatsApp. E a relação que tem com isso que você tava tocando, Rogério, eu queria que você falasse, porque, assim, a maneira como você tem sedimentado esse conhecimento, né, como é que o Dino fazia, como o Rafael fazia, como o Badri fazia, como eles tocavam o Partido do Alto. Isso, pra mim, é um tesouro. Pra mim, eu sou um nerd nessas coisas. Pra mim, é um tesouro, assim, sabe? E eu queria que você falasse de que forma você aborda isso no seu curso, porque você tem um console online, né? É. Faz uma propaganda desse curso aí e me descreve de que forma você tem isso dividido dentro do curso. Como é que você faz isso aí? Tem. Então, como é que... Vou falar um pouquinho aqui de três coisas, né? Tem o curso online que tá aí, liberado por um preço muito mais em conta do que quando ele foi lançado, por conta da pandemia, pras pessoas aproveitarem e terem a oportunidade de terem acesso a essa informação. Então, esse lance aí, eu sempre trabalho... Ô, Rogério, só mandar um beijo pro Danilo aqui. Danilo, senhor, tem tanto tempo que eu não te vejo. Ó, ele tá mandando um abraço pra gente aqui. Sabe quem é o Danilo Silva? Ele é demais, bicho. Danilo, abração aí. Toca ali. Um abraço. Desculpe, Rogério. Continue, continue. Falando do seu curso. Não, tranquilo. Esse lance da... Da levada, eu sempre trabalho com esse lance da levada, da condução rítmico-armônica, que eu acho importantíssimo. Uma das coisas que acontecem, por exemplo, dentro da linguagem do violão de sete cordas, um dos equívocos, às vezes, tem pessoas que começam a tocar os sete cordas e dão muita ênfase pra parte de frase, pra parte de baixaria, e me esquecem que o violão de sete cordas, em primeiro lugar, ele é um violão. Então, portanto, ele é um instrumento de harmonia. Então, quando você completa você completa a sua frase ali, você finaliza o seu raciocínio musical, você tem que fazer a levada, tem que fazer a puxada, rítmico-armônica, como eu mostrei aqui pra vocês. Então, tanto lá no curso, tem que ter acesso a isso, no meu método também, que eu fiz em parceria com o Marco Pereira, que se chama Sete Cordas Técnica e Estilo. E eu queria aproveitar agora e convidar as pessoas pra... Eu vou ministrar na quinta-feira agora, às 19 horas, uma aula específica sobre a aplicação da escala diminuta. O que aconteceu? Eu fiz algumas aulas piloto no Facebook de forma gratuita e um dos assuntos mais pedidos, assim, eu olhei tudo que o pessoal escreveu, foi isso, aplicação das escalas diminutas em várias situações harmônicas, né? Quando você chama a escala diminuta, é a octatônica ou você tá falando da escala da menor harmônica? Não, não. A octat... A... Dondim, né? Dominante e diminuta. Dondim, a escala de oito notas, né? Semitom, tom, octom, semitom. Então, eu vou mostrar... Isso, assimétrico. Então, eu vou mostrar na situação quando o acorde diminuto substitui os acordes dominantes. Vou mostrar também a situação quando a diminuta... A diminuta... O acorde diminuto não dominante, né? Tem várias condições. Enfim, contar pra todo mundo participar. Vai ser quinta-feira agora, 28 de maio, às 19 horas. Tá? Aí é só entrar nas minhas redes sociais aí e se informarem. Vai ser uma live isso aí, é? Vai ser uma aula, é. Uma aula ao vivo, aqui no Instagram. Não, vai ser no... Eu acho que vai ser pelo Zoom. Ah, tá. Então, você vai mandar o link... Como é que o pessoal... As pessoas vão pagar e vão ter acesso ao link. Tá, tá bom, tá bom. Legal, legal. Amanhã eu ministro uma aula que eu tô fazendo todas as terças-feiras. Essa, sim, é gratuita, que é no Facebook. Também às 19 horas. Então, tudo... Ah, legal. Pô, legal isso aí, bicho. Legal. Você tá fazendo a divulgação disso em algum lugar hoje? Sim, sim. Tanto no meu Instagram quanto no meu Facebook. Tá divulgado aí. Muito bacana. É só entrar lá, dar uma olhada. Então, e sobre o curso, então, de que forma você divide isso? Essa coisa das levadas, da parte melódica, das linhas de baixo, né? De sete cordas. Como isso é dividido em relação a essa coisa estilística, o estilo de cada um? Então, por exemplo, uma coisa que eu faço sempre é trabalhar, assim, por exemplo, a gente pega o movimento 5-1. o movimento 2-5. Aí eu mostro ali uma frase, por exemplo. Vamos pegar aqui só o 7-dó. Então, eu pego aqui, ó. Eu peguei só quatro notas do acorde dominante, que é fundamental, o sol, o si, que é a terça, o ré, que é a quinta, o fá, que é a sétima, até chegar no mi, que é a terça do dó. Então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, e fizer isso ao invés de ser só, eu posso dobrar a quantidade de notas, né? E tá perguntando aqui o Claudio se eu tô no YouTube também. Tem o meu canal do YouTube também, Claudio. Pode chegar lá. Tá bom? Eu também. Tem o meu canal, também tem no YouTube lá. Maravilha. Então, ó, se a gente pegar essa mesma frase e eu duplicar as notas, eu vou botar, ó. Então, por exemplo, uma das coisas que eu trabalho no curso é esses elementos todos conectados. Tanto, o que eu sempre digo que três elementos são muito fundamentais, né? Que são o movimento harmônico que você tá fazendo, as notas que você vai poder usar em cima desse movimento. Claro que aqui a gente tá falando de uma coisa fundamental, básica, que são os arpejos da forma mais simples possível, que são as notas que formam o acorde, né? E o terceiro elemento que é o quê? A precisão que você tem que tocar essa frase. Então, eu sempre coloco dessa forma. E tem o quarto elemento que aí chega onde você tá perguntando que é o lance da levada, que eu sempre falo. Então, por exemplo, pode ser uma seresta. Ó, uma levada. E aí eu falo, por exemplo, o choro, uma coisa que muitas pessoas se equivocam, é assim, por exemplo, a levada do choro mais básica, tudo bem, né? A levada do choro. Bicho, você não vai achar nenhuma gravação do Dino que ele toca desse jeito. nem do Rafael, nem do Walter, nem de ninguém. Assim, cara que tem cancha mesmo de choro, eles tocam em cima da semicolcheia, como se fosse o pandeiro. Então, você pega, deixa eu até mostrar a minha mão aqui direito, olha só. O cara faz isso aqui, ó. O cara faz isso aqui, sempre imitar na semicolcheia. Um, dois, três, quatro. Isso, isso, isso. Tcha, 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 tcha. É, com certeza, com certeza, isso é muito mais ouvido. Tem um, você consegue usar essa repetição do baixo, vocês fazem? ou também não é usado isso? Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, quando eu falo desse lance das levadas, Marcelo, uma coisa que acho importante sempre a gente falar, porque a levada, ela é sempre a imitação de um instrumento percussivo. Por exemplo, agora a gente falou do pandeiro, se a gente pegar o tamborim, por exemplo, pá, 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 pá. Você pega levado de samba. Tem um vídeo A gente pode ver muito bem, por exemplo Tem um vídeo do Dino Tocando com a Clementina de Jesus O programa é ensaio Assistam esse vídeo Vocês vão ver que ele começa a levar assim De samba Então, por exemplo, a semicolcheia É mais explorada Por esses caras O lance, por exemplo Estão me perguntando aqui Se eu falar um pouco da inversão Das inversões e dos caminhos Então, as inversões, pessoal Isso aqui que eu mostrei pra vocês O lance ali das notas Fundamentais ali do cada acorde Rogério Eu vou ter que te interromper, meu irmão Foi o Danilo que perguntou Temos 45 segundos Danilão, seu lindo A gente vai fazer outra A gente faz outra com o Rogério Puta, bicho Se pudesse fazer de três pessoas Botar o Jean Você Eu queria muito O Danilo tem uma mão direita Do capeta Do capeta Pois é É isso aí Pois é Eu tô tentando um jeito Vou dar um spoiler aqui Eu tô tentando um jeito Da gente fazer ao vivo Mais de duas pessoas, tá? Não sei quando é que a gente vai conseguir Mas o Lucas O pessoal lá Tá adiantando isso aí Só que infelizmente acabou A gente tem dez segundos aqui Rogerinho, obrigado Obrigado a vocês A gente marca o próximo Nós dois E se der A gente faz um monte de gente aqui Tomara que dê certo Tá bom? Abração Vai ser um prazer E aí